Vamos bater um papo nesse vídeo sobre algo muito importante. Eu já falei isso outras vezes com você, mas é preciso eu lembrar você especialmente nesse momento sobre um cuidado específico que você deve ter, especialmente pouco antes de dormir. Inclusive eu vou te mostrar isso dentro do livro O Poder do Subconsciente, livro esse que a gente vai fazer em breve um estudo completo dele aqui, capítulo a capítulo. Primeiro, deixa eu te pedir desculpas pelo áudio. Eu não sei como está o áudio, porque eu esqueci o gravador, eu até trouxe aqui o microfone de lapela que uso normalmente, mas esqueci o gravador, então está sendo aqui pelo áudio do celular mesmo, não é o melhor dos mundos. Dentro do carro fica até um pouco melhor assim, por ser um pouco mais fechado, mas pode ser que o áudio não esteja tão bom, então é por esse motivo. E só pedir duas coisas rápidas aqui, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, eu.fabriciopenance, você vai ver lá os stories, eu estou publicando mais stories lá, ultimamente, e também dá um like aqui no vídeo, se você já conhece aqui o conteúdo, e quer que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Então vamos lá, o que você deve tomar cuidado, que você não deve fazer, nos próximos 60 dias, ou 30, ou 90, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar essa situação, mas, estão dizendo aí uma média de 60 dias, mas isso com certeza pode variar. O que você deve tomar cuidado, especialmente com relação à hora de você dormir? Você deve tomar cuidado com isso o tempo inteiro, mas especialmente na hora de dormir. Olha só, aqui no livro O Poder do Subconsciente, página 105, o que diz aqui? Você vai entender, vai ficar tudo isso mais claro para você quando a gente fizer o estudo completo, mas aqui já vai dar para você entender o que eu estou querendo dizer para você nesse momento. Olha só, página 105 fala, o subtítulo, a técnica do sono. Ela diz assim, olha, Quando entramos em estado de sonolência, todo esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos, e pouco depois de acordarmos. Imediatamente, antes de adormecermos, e pouco depois de acordarmos. Enquanto dormimos, desaparecem os pensamentos negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Então, aqui tem mais um parágrafo, mas aqui já dá para você entender o que eu quero te dizer. Olha só, o que está dizendo aqui? O grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos, e pouco depois de acordarmos. O que é isso, grau de manifestação? O princípio básico que eu converso com você e que a gente vai considerar junto aqui nesse livro é tudo o que está no seu subconsciente será manifesto. Ou seja, você vai ver na sua realidade tudo o que você tem na sua mente subconsciente. E o que acontece? O que está acontecendo nesse momento? Várias pessoas, várias, tem tanto no Instagram como no YouTube colocado nos comentários assim, Fabrício, eu não estou conseguindo dormir, já tem quatro dias que eu não durmo. Já, nossa, está acontecendo isso, estou tendo um pesadelo com isso e aquilo. Muitas vezes, por quê? Porque está assistindo noticiários, especialmente antes de dormir. Se você assistir noticiários sobre a situação atual antes de dormir, isso vai destruir o seu subconsciente. Essa é a palavra. O que acontece? O princípio que eu converso aqui com você, tudo é... Gente, é tão forte isso que está acontecendo, porque assim, olha, existem algumas formas de imprimir algo no seu subconsciente. Duas dessas formas são repetição, outra emoção. Nessa situação que a gente está vivendo, tem as duas coisas, as duas coisas juntas. Repetição, o tempo inteiro falando disso, e uma emoção muito forte. Tantas pessoas morreram, tantas pessoas estão contaminadas e tal. Junta a emoção com a repetição. Então, isso vai criar uma impressão do seu subconsciente, isso vai causar medo, vai causar pânico. Se você vê em excesso, mas especialmente, especialmente se você vê isso antes de dormir. Então, em hipótese alguma, veja esse noticiário antes de dormir. Em hipótese alguma, veja esse noticiário antes de dormir. Não veja os noticiários antes de dormir. Eu falei para você, no vídeo passado, uma sugestão de você escolher uma vez, no máximo duas vezes durante o dia. E um local que seja confiável, que você confie. E veja as notícias lá. Não é que você deve ser um alienado, que não deve saber nada do que está acontecendo. Mas, se você vê o noticiário antes de dormir, o que vai acontecer é exatamente isso. Tudo aquilo vai entrar no seu subconsciente, que não sabe o que é real, o que não é. Não sabe se está acontecendo longe, se está perto de você. Ele só entende repetição e emoção. E você vai ter motivos para ver cada vez mais coisas que são condizentes com o conteúdo que está aqui. Então, gente, tome muito cuidado com isso. Eu sei que eu já falei isso outras vezes, mas para esse momento específico, que está muitas pessoas preocupadas, isso é, assim, pode ter certeza que se você estiver com dificuldade de dormir, com ansiedade extrema, pode ser, pode ser que você esteja vendo os noticiários, especialmente antes de dormir. E isso vai ser um problema sério para você. Então, pega essa dica e aplica isso. E em breve vai ser bacana a gente conversar aqui, capítulo a capítulo. É possível que comece ainda essa semana a nossa conversa aqui dentro do livro Poder do Subconsciente. Está certo? Só antes de fechar aqui o vídeo, um aviso rápido para você de uma coisa que vai acontecer a partir de amanhã. Então, você sabe muito bem que eu tenho aqui as reprogramações subliminares, tenho várias gratuitas aqui no YouTube, várias, e tenho algumas pagas também. Eu já tinha decidido, gente, antes de tudo isso acontecer, que nessa última semana, eu mudaria o lote das reprogramações subliminares. Então, eu aumentaria em R$100 o preço das reprogramações subliminares. Mas, como aconteceu toda essa questão, eu falei, cara, acho que não está no momento para isso. E melhor ainda, eu vou reduzir um pouco no valor do combo de reprogramações e vou dar também, como bônus, algo que muitas pessoas estão querendo e precisando no momento. Que são dois treinamentos que eu fiz que serão vendidos mais futuramente, mas eles já estão prontos. Eles vão ser entregues como bônus, exclusivamente essa semana. Que é o treinamento domine suas finanças, que é como você gerencia o seu dinheiro. É algo que todo mundo, acho que, se não todo mundo, uma boa parte das pessoas estão precisando. Nesse momento que os recursos de muitos vão estar limitados, como que você consegue viver com o que você tem. Essa é a primeira coisa que você precisa. A primeira coisa, antes de querer ganhar mais, você precisa saber lidar com o que você tem. E o segundo, que é o dinheiro na prática. Esse treinamento, eu vou reformular ele toda essa semana, porque eu já tinha feito, ele está completo, tem umas três semanas, só que era num outro cenário, né? Qual que é a ideia desse treinamento? Eu explico nele as oito melhores formas de ganhar dinheiro na prática, na atualidade. Mas era na atualidade três semanas atrás. Agora está diferente. Mas eu vou explicar nesse treinamento como que você pode ganhar dinheiro mesmo nesse cenário atual. Eu não vou esmiuçar cada um das formas. Eu vou explicar pra você, na minha visão, quais são as melhores formas, dependendo da sua situação. Então, por exemplo, eu sou empreendedor e o meu negócio fechou. Ah, eu tenho um emprego, mas eu quero uma renda extra. Ah, eu sou autônomo e não estou conseguindo vender nada. Então, baseado na sua situação, eu vou explicar o que eu faria se estivesse no seu lugar. Isso é o conteúdo do treinamento, dinheiro na prática. E esses dois treinamentos vão ser entregues como bônus, fazendo a inscrição no combo de reprogramações iluminares. Pra você ter acesso a isso, vai ter um link aqui embaixo pra você se cadastrar. Vai estar valendo isso a partir de terça-feira, de amanhã, e provavelmente vai ficar só até sexta-feira, ou até chegar ao limite de pessoas, que isso vai ser feito pra 50 pessoas no máximo. 50 pessoas no máximo. Então, se isso fizer sentido pra você, clica no link que está aqui abaixo, faça o seu cadastro, e aí você vai receber um e-mail, você vai poder cadastrar lá o seu WhatsApp também, se você quiser receber isso por WhatsApp. Se isso fizer sentido pra você. Se isso não faz o menor sentido, não tem problema nenhum. Eu vou continuar contribuindo com você, assim como eu venho fazendo, inclusive com vídeos diários, né? Como eu prometi pra você, não sei quanto tempo, mas durante um tempo eu vou fazer vídeos diários pra contribuir com você aí de alguma forma. Beleza? Mas se isso que eu falei que fez sentido, se cadastra no link aqui abaixo. Essa conversa que a gente teve aqui fez sentido pra você? Isso de o cuidado que você deve ter ao ouvir, a ver noticiários, especialmente antes de dormir? Deixa um comentário aqui que eu quero saber o que você pensa sobre isso, e qual que é a sua experiência, né? Você tem esse tipo de costume? Você tem costume de ver esse tipo de coisa? E mais um detalhe, não é só noticiários. Não é só noticiários. Se você tem o costume, por exemplo, de assistir filme violento, especialmente à noite, isso é ruim. Se você tem o costume de assistir filme de terror, especialmente à noite, isso é ruim, tá? Gente, eu, nos meus treinamentos, nos guias, eu sempre falo, não subestime o poder do subconsciente. Não subestime o poder do subconsciente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que é bobeira, sabe? Eu falo, ah, não, mas eu estou assistindo esse filme aqui, pô, mas eu sei que isso aí não é verdade. Mas a sua mente subconsciente não sabe. Ela só entende a emoção. Se você estiver vendo uma coisa ali que tem uma emoção muito negativa, isso vai te prejudicar. E nesse momento que a gente está vivendo, assim, o que você puder evitar de coisas que vão te prejudicar, você deve fazer isso, especialmente nesse momento. Tá certo? É isso então. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.